Olá, eu sou o Carlos Wendel e muito bem-vindos ao meu canal. Primeiro de tudo, não esqueça de ir lá no sininho de notificações e subscrever no canal. Também pode ir ao Instagram, arroba carloswendel e no Facebook, arroba carloswendelcabeleireiro. Bom, hoje estou aqui com a Vanessa, ela que mora em Inglaterra e veio fazer uma correção no cabelo. Tudo bem, Vanessa? Tudo. Bom, gente, a Vanessa foi vítima da quarentena e da irmã também. Foi vítima da minha irmã, por causa da quarentena. E hoje vamos corrigir aqui o cabelo da Vanessa. Pode mostrar aqui, por favor. Está todo manchado. E o que eu vou fazer nesse cabelinho hoje? Eu vou fazer madeixas ripadas no cabelo todo, como vocês vão ver. Depois vou ter que fazer uma coluração de fundo para poder tirar essas manchas, porque só com madeixas não tem como chegar lá. Então fica aí ligado, acompanha a gente, tá? E não esquece de pôr like e comentar. O cabelo da Vanessa já fez as madeixas, como vocês podem ver aqui. Ainda está muito manchado. Por quê? Porque eu não tirei as manchas com madeixas. Pode encostar aqui um pouquinho. Vocês vão ver que ele está bem manchado, mas o cabelo já está mais loiro. Então agora nós vamos corrigir e vamos fazer aqui um sombre ré, para podermos corrigir todas essas manchas que tem no cabelo da Vanessa. Aí você pergunta, Carlos, por que o Carlos não colocou a coluração no cabelo todo e assim fez tudo de uma vez só? Por quê? O cabelo da Vanessa é um cabelo já sensível, sensibilizado. Então eu ia ter que massacrar o cabelo duas vezes. Eu ia ter que fazer a coluração e depois a descoluração, porque a Vanessa quer ficar com o cabelo com madeixas. Então o que eu fiz? Eu primeiro fiz a descoluração, né? Trabalhei aqui as madeixas, algumas madeixas. E agora estou fazendo a coluração na raiz. E assim vamos tentar, vamos conseguir cobrir totalmente as manchas. A CIDADE NO BRASILE Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto